Música Vem caminhando ali pelo lado direito o Gabriel Pereira, o Roger vai se mandando na ponta, Gabriel tentou o corte, bonita jogada, foi pra dentro, trouxe pra perna esquerda, bateu direto, um golaço! Música Luiz Henrique normalmente cansa no segundo tempo, o Arias entra muito bem, normalmente entra muito bem, o Marcão mudou pra ganhar o jogo. Alano Gustavo aqui pelo lado esquerdo, ele encara a marcação, sai o cruzamento lá na segunda trave, chegou pra bater, Pereira! Gol! Gol do Corinthians! 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 Obrigado.